Aí galera em Malta, tô aqui direto do Fronton, aqui é a entradinha do Fronton de boa, hoje tá tranquilo E hoje vou mostrar pra vocês as imagens ali que a Tati que tá ali preparada com o drone Fez aqui dessa onda que é incrível, uma das melhores ondas do mundo pra bodyboard Aqui nas Ilhas Canárias na Espanha E vou deixar a imagem aí do drone aí com vocês, pra vocês curtirem Altas ondinhas e dois diazinhos aí de drone aqui na Onda Bela Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.